Olá pessoal do YouTube do canal Plantas, Ervas e Medicinares do Brasil Estou fazendo aqui mais um vídeo sobre a planta medicinal, que é o bambu medicinal Essa planta que todos conhecem, você observa, que é o bambu Muito bom aí fazer o banho para queda de cabelo Muito bom para o couro cabeludo Pode bater no liquidificador, colocar aí no shampoo Muito bom para o cabelo E o chá corta veneno para envenenamento, para paralisia E o depurativo do sangue, que também ajuda no emagrecimento Esse é o chá bambu Nós estamos aqui no soberbo em Teresópolis Olha o pessoal visual Aqui o dedo de Deus, a Serra dos Orgos Olha a visão Espetacular Aqui da Serra da Montanha Em Teresópolis, região serrana Você que gostou desse vídeo aí, curta Curta, dá um like E se inscreva no canal Plantas e Ervas Medicinares do Brasil Aqui nós estamos na Serra A Serra dos Teresópolis, aqui da região serrana No Rio de Janeiro Está aí essa planta, que os conhecem Que é o bambu Como eu disse, é excelente aí para o cabelo Para a queda, para o abril Fortalecer Tanto o chá, como bater no liquidificador E fazer o banho capilar E o chá é muito bom Ele emagrece O chá de bambu é contra envenenamento É contra paralisia E é fortificante Ok pessoal Como eu já disse Se inscreva pessoal Se inscreva aí no canal Dá um like Ok Sou o Marcelo Tefista Criador deste canal Plantas E ervas medicinais Do Brasil